Oh, no! Parece Margot. Tá bem decepcionada. Precisamos urgentemente. Ajuda! Uau! Wednesday! Agora não é tempo para dançar. Vamos salvar Margot. Vamos em frente. Não podemos perder nenhum segundo. Uau! Parece irmãzinha até aqui. A irmã é melhor coisa. Ela sabe o que é melhor pra Margot. Vamos lá. E aqui a vovó. Ela também sabe tudo o que a netinha quer. Então, todos os heróis estão aqui. O que aconteceu? Margot ficou com fome? Nada demais. Nosso novo challenge vai ajudar. Ei! Para de se distrair. Vamos ver qual o prato Margot vai pedir. Burger? Nossa! Bem satisfatório. E aí? Todo mundo pronto para nosso desafio. Então, vamos lá. Vovó, você começa com um pãozinho pra burger. Exatamente esses fritos é bem mais gostosos. Agora vamos precisar... Carne moída. Ela faz burgers e coloca na frigideira. Prontinho. Agora queijinho por cima. E claro, qual burger sem tomate? Hum! Só falta cebola e pãozinho por cima. Hooray! Ótimo trabalho! Agora é a vez da irmã. Parece pãozinho simples, não serve. O que é donuts e tão apetitoso? A irmã divide em duas e tira e coloca chocolate. Nossa, como doce! Ah! Isso é um gel azedo. Gostoso, mas é muito azedo. Eu vou colocar marshmallow. Um pouquinho de marmelada. E xarope de morango. Por que não? E vamos colocar donuts por cima e pronto. Que lindo! Acho que a vovó apreciou. Mas Wednesday é difícil de impressionar. Vamos começar com pãozinhos. Claro, com pretos. Vamos fritar o hambúrguer. O que é que o Wednesday tá fazendo com um pedacinho de queijo? Uau! Parece legal. Um pedacinho do pepino. Uau! Esse burger parece que tem uma boca. Tá faltando alguma coisa. Que bom que perto da Wednesday sempre tem um braço que ajuda com qualquer problema. Olhos de marmelada? Sim, parece que o Wednesday precisa deles. Vovô, não fica com medo. Esse braço que chama coisa. Então o Wednesday tem olhos de marmelada. E ela vai colocar eles pro burger. Olha só esse monstro. Ele é tão achustador. Mas é bem apetitoso. Margot, sua vez. Como eu tô com fome. Esse burger tão incomum. Deixa eu provar. Muito gostoso. Bom, o que temos pela frente? Parece muito comum. Quem é essa cebola? Eca! Não vou comer. O que temos aqui? Oh, sim! Meus doces favoritos. Comer marmelada com donuts? Eu adoro. Bom, então... Vencedor é esse burger. Exatamente. Muito gostoso. Bom, Wednesday, parabéns. Será que é sorriso? Ou por acaso... Uau! Ela tá sorrindo. Nossa! Que legal! Alguém ficou tímida. Uau, acho que Irmã e Coisa acharam a mesma língua. Mas a Coisa precisa voltar pra casa. E nossos heróis vão preparar novos pratos. Chocolate quente. Quem não gosta? Acho que é todo mundo pronto. Então, vamos pela frente. A vovô tá pegando coisa mais rápido. Vai pegar leite, vai colocar chocolate em pó e vai misturar tudo. Oh, sim! Essa barra de chocolate vai fazer mais gostoso. Olha que fofo! A vovô coloca chocolate quente na caneca dela. Vai esquentar qualquer um. Agora, a vez da Irmã. Cuidado! Assim você vai conseguir comer todo o chocolate. Ah, sim! A vovô tá certa. Precisa colocar um pouquinho de açúcar. Ah, o que eu tô pensando? Olha só! A vovô não gosta desta açúcar. Então, vamos colocar leite. Cuidado! Ah, sim! Irmã precisa tomar os cuidados. Assim vai desgastar todos os ingredientes. Um pouco aqui. Decorante. Olha só que lindo! Creme é tão colorido. E tão apetitoso caindo. Granulado por cima. Uau, Irmã! Que apresentação! Mais toque final chantilly. E marshmallow. Ah, não! Isso também não é suficiente. Olha só unicórnios! Ah, que lindos! Será que é comestíveis? Mas é 10 por 10 da fofura. E aí, Wednesday? Sua vez. Sem coisa? Não dá. Nossa caneca é muito assustador. Vovô, preciso tomar cuidado. Wednesday coloca chocolate. E por cima, xarope de bagas. Nada mal. E aqui, marmeladas Haribo. Olha só que apresentação única. Chocolate quente tá pronto. Uau, te enlouquecer. Tão bonito e tão gostoso. Adorei. Uau! E isso? Chocolate quente da vovô. Também é gostoso. Uau, o que que é isso? Parece estranho. Mas vou provar. Nada mal. Ih, quem ganha a minha irmãzinha favorita? Parabéns com essa vitória. Bom, nossos heróis estão prontos. Então, o que esperar? Uau, batata frita. Tem vários sabores e várias apresentações dessa preparação da batata. Quais heróis vão escolher? Claro que vamos descascar a batata. A irmã achou o modo de descascar original. Vovô não gosta. Mas... Ai, minha queridinha. Agora vamos tirar essa batata. E vovô tá ajudando. Irmãzinha vai cortar com faca especial. Olha só esse relevo. Vamos colocar um pouco da cor. Uau, como ficou tão colorido. Agora vamos adicionar óleo. E vamos mandar para a frigideira. Ótimo. Tome cuidado com o óleo quente. Cuidado, não vai se queimar. Batata tá pronta. Agora vamos colocar bem bonito no prato e podemos apresentar. A vovô, como sempre, gosta tudo. Mas ela prefere um prato bem clássico. E às vezes o clássico é melhor, não é? Oh, sim. Esse sabor gostoso desde a infância. Batata frita e ketchup. Ótimo trabalho, vovô. Sim. Eu sou ótima. Bom, e o Wednesday? Vai impressionar a gente com... Batata tá pronta? Acho que vamos servir. Uau, o que que é isso? Oh, não. Parece que o Wednesday trocou os lados. Vovô, isso não é pra vocês. Ufa. O que paramos? Ah, sim. Batata frita. O Wednesday tá pintando batata em cor preta. Uau, ficou bonito. Só falta colocar ketchup e o prato tá pronto. Irmã apreciou o prato da Wednesday e marcou. O que que temos aqui? Que isso? Batata queimada? Oh, não. Pelo sabor é gostoso. E com ketchup? Nossa, super. Não consigo esperar. Vou comer tudo até a última gotinha. Hum. Gostoso. Próximo participante. Parece apetitoso. Nada mal. Mas assim vai ser mais gostoso ainda. Tchau, batatinha. Yumi, yumi. Legal. Parece que é comida demais, mas tem... Terceiro prato. Batata tão bonita. Sim. Ótimo. Sim, também é muito gostoso. Uau. Último pedaço. Ups. Não fiquem preocupados, eu estou bem E aí, meninos, todo mundo pronto para a segunda rodada? Então, vamos ver Crepes Uau, como é gostoso Acho que nossos heróis sabem preparar esse prato maravilhoso Então, vamos lá Vovô, como sempre, tá pegando pela frente Vamos colocar a massa aqui Na frigideira Tá vendo a casquinha? Então, podemos virar Hum, esse crepe é ideal Isso que é experiência de anos Wednesday, o que há com você? Parece que aqui sem coisa não vai funcionar Deixa eu falar? Ah, corante preto Claro, isso é Wednesday Vamos misturar tudo Não, parece que ela se empolgou Ok, vamos voltar Ai, que bonito Comida preta é sempre estilosa E vocês? Qual cores vocês gostam? Escreve nos comentários e talvez no próximo vídeo Nós vamos preparar comida com sua cor preferida Ao mesmo tempo, irmã tá pensando em algo interessante Nossa, isso não é crepe, é uma arte Oh, acho que essa cor não quer sair Vamos Nossa, bem no olho Espero que tá tudo bem Dessa vez, é importante não desistir E aí, vamos continuar? Olha só, que bonito A irmãzinha conseguiu esse unicórnio Nesses momentos Ela fica muito orgulhosa com o neto dela E a vovô tem o quê? Ah, receita antiga Crepes com manteiga e xarope Tô salivando E aqui da Wednesday também são preparados Sim, não parece tão comum Wednesday coloca no prato E adiciona um xarope de bagas Uau, o que que é isso? Aranhas? Vovô, calma Essas aranhas é de chocolate E aí, Margot? Vamos degustar O que que é isso? Nossa, assustador Mas tudo bem Vou provar os crepes Nada mal O que temos pela frente? Ai, que apetitoso E pelo sabor também Super Uau, o que que é isso? Unicórnio Tão fofo E muito gostoso E quem ganha? Irmã Esse unicórnio Eu adorei Uhul, uhul Que dia legal, Wednesday Beijo Tchau 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 Tchau